Um esclarecimento necessário logo de início. Se você considera as mensagens recebidas pelo Divaldo Pereira Franco como mensagens que não devem ser questionadas de forma alguma, se a tua relação e admiração com o Divaldo Pereira Franco chegou ao ponto de você se incomodar com qualquer crítica que uma mensagem por ele recebida ou um livro por ele escrito, qualquer crítica que isso venha a receber, se você não o vê como um irmão de estudo da doutrina espírita, mas você se considera um fã do Divaldo, se você ama de paixão o Divaldo Pereira Franco e o considera inquestionável ou infalível, por favor, não veja esse vídeo. Esse vídeo não é adequado para você. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E esse é um vídeo complicado no qual eu vou tentar fazer uma análise de uma mensagem recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco em dezembro do ano passado, de 2020. É uma mensagem que ela está assinada pelo Dr. Bizerra de Menezes e ela vem nesse contexto da pandemia. Ela trata da pandemia. É uma mensagem que encontra-se no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Pois bem, eu vou tentar fazer uma análise o mais desapaixonada possível do conteúdo dessa mensagem, tendo em vista certas colocações que precisam ser refletidas por todos nós enquanto espíritas para nós pensarmos a respeito do movimento espírita no Brasil e os rumos que a doutrina espírita está seguindo. Eu vou ler os trechos e comentar. É o vídeo que está no YouTube no qual passa a mensagem. Eu vou colocar na descrição para que vocês possam acompanhar também. A mensagem começa assim. Nesta soberana composição também ressudam as vozes humanas em descompasso pelas dores insuportáveis dos fenômenos angustiantes que graçam na Terra. São seres humanos que estetoram nos equívocos nos quais se fixaram. Na queda aos abismos que se permitiram, na rebeldia desvairada que os domina, nos resgates inadiáveis a que estão sendo submetidos. Bom, apesar de algumas palavras que não são familiares do nosso vocabulário usual, é feita e há uma introdução nesse contexto do mundo de provas e expiações. A providência atende aos apelos dos sofredores que sentem necessidade de paz e permite a pandemia ou triz para fazê-los despertar da realidade de seres imortais que são, de modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo aos caminhos do amor que ficaram atolhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguejos sentidos. À medida que a cultura vinha enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, tornava-se inevitável um movimento edificante reacionário à luxúria e anarquia. Fingia-se acreditar que a vida é resultado do fortuito, do inimaginável, sem objetivo, qual se a Terra fosse uma nau fantasma que apareceu no mar do cosmos e logo mais se consumiria no nada. Bom, nesse parágrafo nós temos aqui uma ideia atualizada daquela perspectiva de Sodoma e Gomorra. Então, o mundo, a cultura, estão indo por um caminho que não foi traçado por Deus e aí, de alguma forma, a providência divina arrebenta com tudo que é para poder resetar o mundo e criar uma nova perspectiva dentro dessa postura de renovação e etc. É bem a ideia de Sodoma e Gomorra, um mundo pecaminoso que precisa ter um freio e aí a dor vem nesse sentido. Então, no contexto dessa cultura que vem enlouquecendo no movimento narcisista e utilitarista, em qual se entende que a vida não vale nada, o parágrafo seguinte nos diz isso. Aproveitar as suas concessões grosseiras seria a única maneira de viver. Já que a vida não vale nada, então, vamos viver o máximo que nós podemos, tal, é a perspectiva bem materialista. E aí, continua o texto. Tudo quanto induza ao amor e à renúncia das paixões animalizadas tem recebido a aceitação indiscutida, enquanto as propostas de saúde moral tombam na zobaria e no descrédito. Frase confusa. Num primeiro momento, diz que tudo quanto induza ao amor e à renúncia das paixões animalizadas tem recebido a aceitação indiscutida. Pois bem, se a aceitação a tudo quanto induza ao amor e à renúncia das paixões animalizadas tem sido aceito de forma indiscutida, então, nós temos aqui uma perspectiva muito boa, porque, afinal de contas, revela aí uma tendência espiritualista. Afinal de contas, fala-se aqui da renúncia das paixões animalizadas. E essas propostas, tudo quanto se refira a isso, é aceita de forma indiscutida. Pois bem, só que aí em seguida fala o seguinte, enquanto as propostas de saúde moral tombam na zombaria e no descrédito. Então, vamos lá. Ao mesmo tempo em que tudo que é relativo ao amor e à renúncia das paixões materiais, animalizadas, elas são aceitas de forma indiscutida, ao mesmo tempo, enquanto isso, ao mesmo tempo, tudo que se refere a uma saúde moral acaba aí sendo tratado como chacota. Parece que a segunda parte desmente a primeira. Eu não entendi muito bem. Se eu tivesse a oportunidade de questionar o espírito, eu perguntaria o que é que ele quer dizer com essa frase. Mas tudo bem, vamos em seguida. Como essa é uma visão nefasta e mentirosa, as leis que a engendraram e a comandam sob a orientação de Deus, após experimentarem muitas guerras entre nações que são submetidas por outras mais poderosas, surgiram com a proposta da pandemia que aterroriza os mais audaciosos e os menos corajosos. Até onde eu entendi. Então, a coisa não é para ser levada dessa forma, a cultura está indo por um caminho que não é para ser esse. Perspectiva de Sodoma e Gomorra. E aí, vem a pandemia que aterroriza os mais audaciosos e os menos corajosos. Bom, se ela aterroriza os mais audaciosos, pela lógica, os menos corajosos também são aterrorizados. Porque se o audacioso, aquele que é atrevido, aquele que vai para cima, aquele que não tem medo, ele está aterrorizado em razão da pandemia, os menos corajosos estão ainda mais. Então, é uma frase um pouco esquisita, carente de sentido. Vamos adiante. Aqui, a mensagem, ela entra em aspectos que são complicados. Vejamos o que é que a mensagem diz. Países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo e nas suas famanases correntes de poder, eu vou ter que olhar no dicionário que é famanases, apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica. Quando seus argumentos de força e de compressão falharem, poderiam trabalhar cepas de influência e outras doenças, criando na atualidade o terrível assassino que ora os vence também. Eis aí o resultado infeliz do seu sonho de soberania e grandeza, transformando-se em pesadelos terríveis sem um despertar tranquilo. Vamos lá, vamos pensar a respeito disso daqui com muita tranquilidade para nós pensarmos nas consequências de uma fala como essa. Nós estamos vivendo tempos muito complicados, não só em razão da pandemia, mas em razão da desinformação profissional, da mentira qualificada, de fanatismo ideológico, político-ideológico, de disputa de narrativa, no qual uma mentira é repetida tantas vezes até que ela acaba sendo aceita como verdade. Uma colocação como essa no qual diz claramente que países tecnologicamente avançados, mas moralmente perdidos no ateísmo, na ânsia do poder material, do poder mundial, investiram em armas biológicas e a pandemia que agora assola o mundo é o resultado de um desses investimentos em guerra biológica. Para começar, para o conspiracionista, para o fanático ideológico, do nível desses que hoje em dia há por aí e que acreditam que a Terra é plana, uma colocação como essa dá respaldo e incentiva as teorias da conspiração. Nós vamos ler a mensagem toda e ao final nós vamos ver que uma parte como essa, se ela fosse removida, ela não faria diferença. No saldo positivo, no bojo da mensagem, na perspectiva da providência divina, do auxílio, do resgate, do progresso da humanidade em se tratando de um mundo de provas e expiações, todo esse contexto que é o contexto no qual a mensagem está inserida. Se nós removermos esta fala que embasa a teoria da conspiração, nós vamos ver que a mensagem continua com o mesmo sentido. Então eu pergunto para vocês e perguntaria para o espírito se eu tivesse a oportunidade, de que serve uma colocação como essa a não ser para alimentar teorias da conspiração. Tira esse trecho da mensagem e a mensagem continua com o mesmo sentido. Uma colocação como essa só traz o prejuízo de inflamar os fanáticos ideológicos e infelizmente há muitos espiritualistas ou simpáticos ao espiritismo que se identificam com esse fanatismo ideológico, político-ideológico e compram essas ideias conspiracionistas baseadas em absolutamente nada, mas que encontram numa colocação como essa uma base espiritual. Porque afinal de contas, se o espírito Bezerra de Menezes pelo médium Divaldo Pereira Franco está dizendo que países tecnologicamente avançados e não é só tecnologicamente avançados, mas moralmente perdidos no ateísmo. Hum, quais serão os países moralmente perdidos no ateísmo? Nós podemos aqui fazer várias especulações e é tudo o que um maluco conspiracionista quer especular. Encontrar algo que ele possa projetar a sua sandice. Então ele vai dizer hum, com certeza o Bezerra de Menezes está falando da China porque afinal de contas é a China comunista e lá eles são ateus e eles são contra o cristianismo. Isto é lenha para a fogueira da loucura. Qual é a contribuição edificante de uma colocação como essa pelo amor de Deus? Eu poderia aqui entrar no mérito do vírus em si. Já foi verificado que o vírus ele não tem uma estrutura artificial etc. Tal qual o que é usado em armas biológicas. Eu poderia entrar por esse caminho aqui e debater esses aspectos que os fanáticos ideológicos tanto se prendem. Mas eu dou um passo atrás e volto à proposta dessa mensagem. Ao objetivo e ao alcance que ela tem e às consequências. Qual é a diferença que essa abordagem faz no conteúdo total dessa mensagem? A não ser dar margem para esse tipo de especulação. E por isso só já há um grande prejuízo. Em tempos como esse em que a desinformação ela está aí cavalgando fazendo o maior estrago uma mensagem assinada por Bezerra de Menezes dá margem aqui para que se especule e crie-se ainda mais essa ideia do vírus chinês temos que combater o comunismo e não sei o que e tudo mais que a loucura conspiracionista acaba engendrando. Só por dar margem a esse tipo de abordagem essa colocação é completamente leviana. Continua, tem mais, vamos lá. Como são pigmeus pretensiosos que estão descobrindo as bordas do conhecimento mas se encontram muitíssimo distantes da realidade da vida o senhor de bondade e sabedoria a todos convoca a reflexão pela própria impotência a redescobrir a pequenez. A semelhança de vezes anteriores em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem o seu objetivo a atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Então a providência divina na figura de Jesus etc. Então vai aí aplicar essa lição a esses países que são pigmeus pretensiosos chamá-los a reflexão a partir da própria pequenez diante do sofrimento e da dor que a pandemia tem causado ao mundo continua a mensagem certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose mas estarão resgatando outros graves comportamentos a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta logo mais quando tudo se acalmar e a lei do progresso funcionar com mais rigor quando a lei do progresso funcionar com mais rigor se eu tivesse a oportunidade de perguntar ao espírito eu perguntaria o que ele quer dizer com isso porque se ela vai funcionar com mais rigor quer dizer que a lei do progresso não está funcionando agora ela está funcionando de forma capenga essa é uma dúvida esse é um questionamento e outra colocação que me chama a atenção que eu gostaria de perguntar ao espírito para entender melhor qual é a pauta vibratória da virose as colocações seguintes elas talvez expliquem melhor o que é que isso quer dizer todo aquele que se encontra na faixa imunológica favorável à contaminação em decorrência da conduta moral que se tem permitido experimentará o cultelo da desencarnação preparando-se para acompanhar o progresso do planeta logo se recupere dos desires e se encontre em condições de crescer no rumo da sabedoria eu havia perguntado o que era essa pauta vibratória da virose e aqui nós lemos que há uma faixa imunológica favorável à contaminação que decorre de uma conduta moral reflitam comigo a gravidade dessa informação a ação do vírus não é cega não é mecânica ela obedece um critério moral a ação cega em que sentido Rafael vou dar um exemplo físico nós estamos num ambiente onde o chão está molhado está todo mundo descalço aplica-se ali uma corrente elétrica dando risco de choque elétrico em todo mundo essa é uma ação material ela é cega o choque elétrico vai acontecer em todos que estão em contato com aquela água não há discernimento que afetará alguns e outros não trazendo para o exemplo do vírus nós estamos num ambiente fechado que não circula ar nós estamos na companhia de alguém que está infectado pois bem se ele espirra se ele tosse o ambiente estará ali propenso à transmissão do vírus e todos que se encontrem no local e que entraram em contato com a pessoa não só através do mesmo ambiente pelo ar mas pelo toque beijando abraçando pegando em algo que a pessoa pegou e colocando a mão na boca coçando o nariz dessa forma haverá transmissão do vírus não se trata de uma questão moral se as 10 pessoas pegarem num fio desencapado as 10 pessoas vão levar choque se Deus o livre o gás da sua cozinha vazar e o ambiente estiver fechado todas as pessoas no ambiente vão respirar aquele gás mas a mensagem dá a entender que a transmissão do vírus obedece um discernimento moral no qual apenas os merecedores aqueles que estão moralmente descuidados estes é que dão brecha para serem infectados pelo amor de Deus isto é um absurdo e eu quero aproveitar a oportunidade para também corrigir o espírito dos erros de Menezes porque aqui se fala de contaminação e não é o termo adequado o termo certo não é contaminação é infecção todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável a contaminação não é contaminação o correto é infecção em decorrência da conduta moral que se tem permitido experimentará o cutelo da desencarnação então o indivíduo moralmente desequilibrado ele está enfraquecido moralmente e portanto ele está sujeito a infecção isto é um absurdo completo que não encontra base na ciência e nem no espiritismo a mensagem continua com o enorme êxodo de benfeitores da humanidade interplanetária que auxiliarão os candidatos à imarcessível luz da redenção eu tenho que olhar o que é imarcessível mas por enquanto não importa a renovação espiritual tomará conta de todos os quadrâmetros qual primavera resonha abençoando escombros e arrancando deles flores de cor beleza e harmonia para a paisagem festiva o mestre reunirá os seus discípulos e os iluminará ainda mais a fim de que toda sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem e da união das almas no grande banquete de paz em resumo Sodoma e Gomorra vai dar o resete no mundo e depois fica todo mundo numa boa só aqueles claro que mereceram e tal enquanto isso não ocorre enquanto não vem o happy hour que é o depois as mãos do sofrimento asfixiarão muitas resistências que despertarão nos extertores da agonia para as futuras experiências de fraternidade num imenso cantochão de humildade afeta a vida em todas as suas manifestações a fim de que também nós outros compreendamos a necessidade do auxílio mútuo e de que a felicidade pessoal é resultado das bênçãos que jogam fora de nós estamos honrados com o ensejo de participar das horas difíceis dos que estarão expurgando ignorância e presunção de modo a evitarmos ocorrências semelhantes conosco então o espírito está falando que encontra-se honrado em poder participar dessa hora tão difícil desses que estarão expurgando em razão da ignorância e presunção porque afinal de contas entra a questão moral como foi dita antes de modo a evitarmos ocorrências semelhantes conosco semelhantes conosco com quem? com os espíritos confuso confuso é hora grave e santa a dor do próximo é também nossa isso são os espíritos na figura aqui do Biser de Menezes falando em relação a todos nós a dor do próximo é nossa também tudo bem empatia suas lágrimas são suores em nós porque a gente sofre aqui e eles trabalham por nós tudo bem e o seu desespero nossa oportunidade de servir lhes atenuando-lhes a aflição ótimo é isso mesmo é assim que os bons espíritos atuam tudo bem o celeste amante sempre desce aos vales terrestres em missão socorrista mas nesses próximos dias enviou-nos como se fôssemos estrelas capazes de diluir a escuridão e projetar claridade do infinito acompanharemos tragédias nefanas defluentes das obsessões teimosamente ignoradas pelos seres reencarnados então buscaremos inspirá-los à retidão e ao bem sem cessar sem a certeza do êxito que é sempre do pai todo misericórdia objetivaremos evitar suicídios diretos ou não acalmar as ansiedades estimular a confiança restreta do senhor e caminhar como os trópicos tentando ajudá-los a permanecer de pé e irredutíveis na bondade divina mesmo aparentemente sob chuvas de calhaus e desesperos e continuo ainda jamais nos cabe o amor particularista a uns em detrimento de outros porque todos são nossos irmãos credores de ternura e de amparo cuidaremos de inspirar calma e paz nos casos de processões graves e não diagnosticadas pelas ciências médicas nas ocorrências de vampirizações sem julgamentos e nem preocupações com as causas compreendendo que tudo obedece a ordem universal competindo-nos somente auxiliar e tentar libertar do mal a sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento da correção moral do comportamento e educação mental dos pensamentos de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante portanto a área co-criadora da vida compreendemos que não se trata de uma renovação quântica usa-se uma analogia mas vocês sabem que a analogia só faz sentido quando ela explica melhor aquilo que se quer dizer se você usa uma analogia que ela confunde mais o termo original a ideia original a analogia não serve por isso ele diz logo em seguida de um para outro momento então não é uma coisa instantânea logo em seguida ele deu a explicação porque sem essa explicação seguinte a renovação quântica ia ficar muito confusa mas estes dias são o prenúncio do que podemos produzir em favor do mundo então o Bezerra de Menos está falando a respeito da ação dos espíritos conforme o direcionamento a que se ofereçam os indivíduos elegerão o melhor rumo a tomar a questão da imunologia pessoal está programada para cada vida tendo-se em vista o seu passado e o programa no futuro ao qual se vinculará opa aqui nós encontramos um outro absurdo porque o espírito está vinculando a imunidade do indivíduo a um programa que tem a ver com o seu passado mas que tem a ver com o futuro ao qual ele está predestinado ao qual ele se vinculará então dá a entender o que? eu entendo assim posso estar equivocado mas dá margem para esse entendimento e só em dar margem para esse tipo de entendimento eu volto aquilo que eu falei antes a respeito da especulação dos países responsáveis pela pandemia só por isso já dá margem para especulação e qualquer indivíduo com parafuso a menos e que hoje em dia não são poucos principalmente vinculados a ideologias políticas eles vão ler isso daqui e é claro o indivíduo ele é afim a uma cultura espiritualista então ele vai dizer eu não vou pegar o vírus porque a minha programação não me permitirá porque é claro que ele não vai entender que isso aqui diz respeito aos outros ele vai se achar o imune espiritualmente imune dentro dessa programação como o texto diz a questão da imunidade pessoal está programada está escrito pelo amor de Deus isso daqui dá margem ao quê? ao indivíduo dizer eu não tenho que me preocupar eu não tenho que tomar os cuidados necessários para evitar a transmissão do vírus porque eu não vou pegar eu não vou adoecer e aí é claro que ele não vai raciocinar para entender a importância é do seguinte que é também importante não transmitir o vírus a não ser que o indivíduo nessa loucura ele diga a minha família toda está dentro dessa programação então a gente não vai adoecer e nem vai desencarnar porque não atende a nossa programação no momento se a sua atende o problema é seu é porque chegou a sua hora então entra aí em contato com o vírus arque com as consequências do seu passado arque com as consequências da sua conduta moral que dá margem para você ser infectado porque se você fosse outro você não sofreria a ação desse vírus nefasto que causa o mal se você vai sofrer é porque você merece então sofre aí porque eu não tenho nada a ver com isso a minha imunologia pessoal já me garantiu isto é um completo absurdo e eu volto aqui à questão anterior que eu havia comentado antes só por dar margem a esses entendimentos isto é um absurdo vejam isto daqui não agrega nada só prejudica porque dá margem a esse tipo de especulação se você tira isso daqui a mensagem continua com o mesmo sentido da providência divina atuando os bons espíritos socorrendo ajudando dando apoio dentro do contexto do mundo de provas e expiações da transição planetária tudo bem mas quando você entra nesses méritos sem base científica alguma e sem base espírita alguma convenhamos isto é um absurdo que só prejudica que só inflama os fanáticos e eu sinto muito dizer eu lamento muito dizer há uma leve enorme de fanáticos ideológicos transvestidos de espíritas e eu os critico e os criticarei tanto quanto já critiquei aqui nesse canal várias vezes aqueles que se apresentam como espíritas progressistas e que também querem rachar o espiritismo é triste é lamentável eu viro aqui quando eu tive contato com essa mensagem eu fiquei triste porque eu sei que uma mensagem como essa ela tem repercussão nesse espiritismo religioso que é praticado aqui no Brasil no qual tudo é aceito sem questionamento as pessoas leem isso daqui e elas acreditam fervorosamente por se tratar do Divaldo Pereira Franco por estar assinado por Biserra de Menezes as pessoas não querem nem saber elas vão aceitar e vão entender mais ou menos desse jeito e por mais que elas não entendam desse jeito porque é um texto difícil sempre haverá algum para interpretar por ele e dizer olha aqui o que é que o Divaldo está dizendo olha aqui o que a Biserra de Menezes está dizendo e se vale dessas brechas dessas tendências que o texto dá para criar uma narrativa para fortalecer as teorias conspiracionistas que hoje prejudicam tanto nossa sociedade isso é triste não é possível que só eu veja o absurdo que há nisso o quanto uma mensagem como essa ela mais prejudica do que edifica e é uma mensagem que se encontra no livro eu tenho medo receio de pegar um livro como esse e sei lá o que é que eu vou encontrar lá bom vamos continuar na nossa análise desapaixonada não tem como ser desapaixonada porque isto é um absurdo olha eu tento fazer a coisa da forma mais fria possível mas não dá não dá não dá mesmo vamos continuar os setores de saúde já possuem vários protocolos sobre o comportamento da pandemia na primeira fase são os sintomas da tosse seca da febre de dores no corpo tudo como sinal de gripe logo depois vem o agravamento até a fase que necessita de internação hospitalar com a intubação do paciente e os seus efeitos essa tentativa de descrever o processo da doença é superficial e o pior dessa superficialidade é porque não toca no ponto mais importante de tudo que é a transmissão do vírus e essa transmissão ela se dá independentemente dos sintomas aparecerem ou não o grande problema é a transmissão desenfreada do vírus notaram que até agora a mensagem não falou disso nenhuma vez sabe algum sentido pessoal vamos nos educar vamos pensar no outro vamos tomar os cuidados necessários para não transmitir o vírus o mundo de provas e expiações nós somos os bons espíritos vamos ajudar apoio moral mas façam o seguinte não transmitam o vírus porque não é obrigatória a transmissão dentro dessa perspectiva da ação divina que vai arrasar só Domingo Morra cabe ao livre-arbítrio de cada um a tomar os cuidados necessários para que o vírus não continue a ser transmitido desenfreadamente como tem acontecido em razão da falta de consciência e de empatia das pessoas porque a mensagem não faz menção a isso uma única vez diz o seguinte cabe nos inspirar cuidados logo aos primeiros sinais cabe nos inspirar cuidados de modo que o organismo amparado pelas substâncias anti-infecciosas reaja e evite as fases seguintes vamos guardar por enquanto essa ideia das substâncias anti-infecciosas vamos ler o que vem depois nunca desconsiderar a excelência da oração que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras matando o vírus a transmissão dos fluidos pelos passes é também de vital importância em qualquer fase da doença especialmente por agentes saudáveis moralmente e portadores da faculdade de cura em todos os momentos vincular-se a Jesus o divino médico das almas e aos seus mensageiros entregues a enfermagem da caridade na linha de frente protegendo todos aqueles que correm perigo de contaminação mais uma vez não é contaminação o termo correto é infecção vamos analisar isso daqui de trás para frente você ter uma vida saudável você ter um organismo saudável e dentro dessa perspectiva de saúde é claro que a saúde mental e isso já está demonstrado ela é muito importante também para a saúde física então o hábito da oração uma cultura religiosa da oração da presta da meditação tudo isso favorece o indivíduo a partir de um equilíbrio psicológico de um equilíbrio das emoções e portanto de um equilíbrio físico então é claro que em qualquer contexto é preferível que os indivíduos estejam saudáveis e esforcem-se para estar saudáveis mentalmente psicologicamente e fisicamente por consequência então a coisa a conduta saudável moralmente saudável até entrando no mérito do que a mensagem havia dito antes porque é preciso estar com a conduta moral em dia a fim de se prevenir não isenta a infecção nós temos vários casos aí de pessoas famosas até que apesar de saudáveis faleceram em razão da covid-19 e nós conhecemos pessoas famosas ou não boníssimas pessoas espiritualizadas moralmente equilibradas que também vieram a sucubir em razão da covid-19 mas nós tínhamos lido que logo no início logo nos primeiros sinais logo quando os primeiros sintomas aparecem os bons espíritos atuam amparando de modo que a doença não evolua para as fases seguintes e aí quando o espírito fala isso ele fala que esse amparo se dá por substâncias anti-infecciosas não serei eu aqui a questionar a ação benéfica dos espíritos através do magnetismo porque senão eu estaria entrando em contradição com as perspectivas de estudo que o espiritismo nos dá o que eu vou dizer aqui é quando se coloca essa afirmação de que há possibilidade de amparo por substâncias anti-infecciosas mais uma vez isso dá margem para que alguém invista primeiro para que não se entenda que isso é por parte da ação dos espíritos mas que o indivíduo doente ao perceber que está adoecendo começa a se tratar a partir de uma automedicação a fim de que ele se fortaleça para que a doença não evolua essa afirmação do texto da margem para isso dar nesse contexto do fanatismo ideológico em que nós estamos vivendo isso dá margem de sobra para que alguém entenda olha basta quando você começar a adoecer se fortalecer com substâncias anti-infecciosas para que a doença não evolua dar margem para isso dá e só por dar margem para isso nós encontramos aqui um outro problema muito grave dessa comunicação porque todos os estudos já demonstram que não há nenhum tratamento preventivo que combata a covid-19 e muito menos um tratamento que dependa de uma automedicação caberia diante de uma comunicação como essa de uma colocação como essa caberia o questionamento ao espírito você está se referindo a ação dos espíritos como eu entendi ou você está se referindo a uma postura de automedicação por parte da pessoa que começa a adoecer e eu diria mais sabendo o que o espírito deve saber como o mundo está hoje a partir dessas posturas fanáticos ideológicas que há por aí eu diria senhor espírito o senhor não acha que essa colocação pode dar margem para alimentar essas teorias sem base científica não seria melhor colocar de outra forma deixando claro que isso não tem a ver com uma automedicação porque já se sabe que a automedicação não funciona no combate a covid-19 eu tendo a oportunidade teria questionado isso para o espírito mas pelo visto quem recebeu a mensagem que organizou o livro não se preocupou com as consequências desse tipo de entendimento para a margem de entendimento que essa colocação ela dá vamos continuar na mensagem até o final o divino amparo não os deixa mesmo quando as suas construções de fé não os ajudam nos cuidados pessoais de defesa a grande batalha está em fase inicial e todos devemos orar para que o senhor nos conselhe misericórdia a fim de ser ultrapassado seu período de contaminação e possível desaparecimento ou mudança de paisagem evolutiva exorando a proteção do senhor para todos nós deixemos-nos arrastar pela sua sabedoria só reforçando a ideia de que contaminação é um termo equivocado não se aplica a pandemia viral bom então essa é a mensagem que foi recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco assinada por Bezerra de Menezes nós pontuamos aí alguns aspectos que nós julgamos complicados no que ela trata da ação dos bons espíritos da providência divina do socorro do amparo da assistência tudo bem mas naquilo que ela tem de concreto naquilo que ela adentra no campo da ciência e no campo da política internacional ela deixa muito a desejar merecia sim da parte de quem recebeu o questionamento necessário ao espírito a fim de que ele se explicasse melhor e com qual objetivo essas afirmações vem à tona e se elas são úteis se elas fazem de fato diferença dentro daquilo que é necessário para que cada um de nós colabore a fim de que nós consigamos superar essa pandemia ela dá margem para muita especulação ela alimenta o fanatismo porque dá margem para isso claramente dá margem para isso por tudo que eu comentei aqui eu deixei claro o quanto essa mensagem mais prejudica do que edifica infelizmente tivemos que fazer esses comentários fazer essa avaliação eu fico triste em me deparar com um conteúdo como esse mas esse tipo de análise esse tipo de avaliação esse tipo de questionamento daquilo que os espíritos escrevem avaliar questionar examinar aquilo que os espíritos dizem é algo que nós aprendemos com a Unkadek e foi o que nós tentamos fazer nesse vídeo então é isso até um próximo vídeo valeu